Paz e luz, muita paz e muita luz no teu caminho. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja contigo hoje e sempre. Amém. Seja bem-vindo à palavra semanal e ao jejum semanal. Se você não está inscrito ainda no nosso canal, você tem que ter um login no Youtube então tem o nome debaixo do vídeo, abaixo do vídeo, inscreva-se. É só clicar, você está automaticamente inscrito. Em todas as palestras, pregações, você receberá um e-mail avisando da pregação. Amém. Muito obrigado. Jesus te ilumine, te abençoe e te dê muita benção, muita graça, muita paz e muita luz no teu caminho. A todas vocês que ficam assistindo o jejum semanal, lavando os pratos, às vezes deitada na sala, coloca na televisão e fica ouvindo, já fica esperando, fica ligando para mim. Pastor, cadê o jejum semanal? Às vezes o jejum semanal atrasa um pouquinho, com problema de edição, aí fica muitas pessoas ligando para mim. Cadê o jejum? Cadê a palavra semanal? Israel Wheeler é um deles, né, senhor Leopoldo? Também assiste o jejum semanal. Pois bem, gente, um abraço muito grande. Temos a palavra, temos a opinião da semana e as orações. Então fique atento, porque iremos pregar a palavra de Deus. Você é de outros países que estão nos assistindo, as pessoas ligam para nós. Pastor, aqui não tem igreja, é um doutor. O senhor é a nossa igreja. Então eles ficam atentos a todos os vídeos. Eu quero abençoar vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quero abençoar a vida de vocês, o trabalho, a estadia aí em outros países. Amém? Daqui a pouco a gente vai falar sobre muitas coisas importantes, entre elas a campanha de final de ano, tá bom? Vamos falar sobre energias. Essa semana eu recebi muitos WhatsApp me pedindo para falar sobre energias. Temos aí uns quatro ou cinco vídeos falando sobre energias. Então eles me pediram para fazer um compêndio de energias. Vamos fazer e vamos ler a palavra de Deus. Existiriam energias ou não? Por que alguns crentes rejeitam essa palavra completamente? É porque a tendência de algumas pessoas é rejeitar tudo o que é novo. Ou seja, tudo aquilo que não entende é do diabo. Isso está na história. O cara fazia um chá, o chá curava as pessoas. Então o religioso dizia, é do diabo, esse chá é do cão dos infernos. Porque ele não entendia como é que uma planta curava uma pessoa. Então muitas pessoas são assim. Quando elas não entendem algo, elas logo denominam como do diabo, do cão, do satanás e dos infernos. As energias, tudo é energia. Você é energia pura, condensada, formada carne, em três dimensões. Corpo, alma e espírito. A Terra gira com uma energia invisível que nós não sabemos o que é. Até hoje o cientista diz, não, é a gravidade. Um planeta puxa não sei quem, outro puxa não sei aonde. Só teoria. Porque ninguém sabe o que faz a Terra girar, o que faz o Sol girar, o que faz a galáxia girar. Bilhões e bilhões de Sol. Bilhões e bilhões de planetas. Nosso pensamento é energia viva. A nossa fé é energia. Nós somos como uma antena. E essa antena, os nossos ossos, é que são as hastes dessa antena. O nosso espírito, ou seja, a força que está no nosso peito, força giratória, partícula deus, a energia do centro do Sol que está dentro de nós, ela gira e ela produz ondas, vamos dizer, eletromagnéticas. E os homens já estudam essa onda. Algumas vezes, ela se apresenta em forma de luz. Quem tem dor de visão vê, é a chamada áurea. Então, quando estamos bem, emitimos energias boas. Quando estamos tristes, emitimos energias diferentes, cores diferentes. Quando nós pensamos algo, essa antena, costelas, braços, ossos, pernas, elas emitem diversas centenas e centenas de energias diferentes que poderão ser captadas do outro lado do universo. Sentimentos como amor, ódio, são sentimentos que virtualmente ativam energias que estão dentro dos nossos ossos. A bênção e a maldição são energias vivas que se escondem dentro dos ossos. Tanto a bênção, quanto a maldição. A pessoa que tem uma maldição e está nos ossos dela, o mal vai passando lá, como diz aqui o Matuto, lá na baixa da égua, e o mal sente que ela tem uma maldição nos ossos dela e aproxima. Porque ela mesmo atrai, os ossos dela atrai. A bênção é do mesmo jeito, uma pessoa abençoada por Deus, o bem vai passando lá longe. E é o bem olha e vê um brilho diferente, então, esse bem se aproxima dele. Geramos tanto o poder da atração, quanto o poder da repulsa. Com uma boa energização, geramos bons poderes atrativos, para atrair coisas boas. E se nós tivermos uma imaginação ruim, atrairemos coisas ruins. Nisso, a energização também pode acontecer. Como assim? Objetos pessoais, elas poderão receber uma carga eletromagnética da pessoa que o tem. Se essa carga for boa, esse objeto será abençoado. Se essa carga for mal, o objeto será mal. Exemplo, você já recebeu dinheiro de algumas pessoas, e esse dinheiro não deu para nada. O cabadinho, rapaz, ele acaba do sangue ruim. O dinheiro que eu recebi dele não deu para nada, porque ele tem uma energia ruim. Ah, rapaz, aquele cara tem um sangue muito bom. Eu recebi um dinheirinho dele, outro dinheiro para render. É energização boa. Tem pessoas que racham espelhos, quebram coisas, por causa da energização. Ou seja, eles estão emitindo ondas muito baixas, e essas ondas estão influenciadas por sentimentos maus. Por isso que em algumas pessoas nada dá certo, porque elas são negativas, elas pensam o mal, elas esperam o mal. E, queira ou não, esse poder energético existente dentro de nós, ele é ativado através de sentimentos e pensamentos. Com o sentimento mal, a pessoa cheira o mal. É energeticamente, eletricamente, ele emite ondas. Energias existem em diversas formas. Desde a simples eletricidade que tem no peixe elétrico, que dá mais de 3 mil, 3 mil quilowatts de descarga numa pessoa. Eu fui visitar o Maranhão, e lá no Maranhão, muita gente morria afogada. E lá, nas minhas pesquisas, eu descobri que as pessoas morriam afogadas. Não era porque o rio tinha uma maldição, era porque tinha peixe elétrico. E o peixe elétrico, quando ele está com o filhote, ele ataca. Basta dar uma encostadazinha, 3 mil volts, o cara afunda, que é uma beleza. Então, se um peixe consegue emitir 3 mil quilowatts, matando um jacaré, matando um homem, matando até um elefante, nós não poderíamos produzir nada. Nós somos apenas um pau seco, sem nada, não. Nós temos um número atômico, temos um centro atômico, e somos um corpo energético. Por isso que é corpo, carne, alma, alma, é a energia da pessoa. Quando a pessoa tem uma energia boa, os demais gostam de escutar, gostam de estar perto, gostam até de falar besteira. Vamos para a casa de fulano falar besteira, bora. A gente vai falar o que? Besteira. Sabe o que é besteira, não? Ah, besteira. Vamos lá, vamos falar besteira. E tem outros que, mesmo que fale coisas profundas, você não gosta de estar perto dele. Porque o campo eletromagnético daquela pessoa tem algum problema grave. E ele vibra. E o nosso sente essa vibração e inconscientemente rejeita. Temos na Bíblia alguns pontos que deveríamos olhar sobre energias. Por exemplo, nós encontramos na Bíblia, várias partes poderíamos falar que Deus utilizou a energia da própria pessoa para salvar a própria pessoa. É o mundo das energias. A energia foi Deus que criou. Nós somos um ser físico, somos um ser energético e somos um ser espiritual. Porque temos uma partícula de Deus dentro de nós, que é o nosso espírito. A nossa alma, a nossa partícula energética, o nosso mundo energético, somos um corpo energético. Nós somos uma antena ambulante e essa antena, ela consegue emitir, Adão e Eva, eles emitiam ondas, eles eram super-homens, literalmente, na minha opinião. E eles, como anjos, eles emitiam ondas, eles tinham dons, as energias de Adão e Eva eram energias perfeitas. E havia uma comunhão entre o seu espírito e a carne, como Jesus Cristo que atravessou uma parede, mesmo, uma porta, né, mesmo tendo carne. A comunhão entre o espírito humano e a carne humana faz com que a carne se comporte diferente. Voe, tem adões, abre a porta sem tocar, passa por dentro de uma porta, né. A emanação de energias. Nós temos algo que sai de dentro de nós, né. Pastor, é xixi? Não, não é xixi. É energia mesmo. Tem um bocado de coisa que sai de dentro de nós, mas uma delas é energias. Aí tem energias boas e energias ruins. É verdade. A Bíblia diz aqui, olha. Os olhos são a lâmpada do corpo. Os olhos são a lâmpada do corpo. Portanto, se os teus olhos forem bons, se você olhar, se você desejar, se você tiver um sentimento bom, Mateus capítulo 6, 22. Mateus 6, 22. Os olhos são a lâmpada do corpo. Vamos dizer assim, os olhos são o farol, o farol do nosso carro espiritual. Portanto, se os teus olhos forem bons, ou seja, se você tiver um bom sentimento, bom coração, pensamento positivo, fé, todo o teu corpo será pleno de luz. Ou seja, você será cheio de luz. Aí é onde a Bíblia fala luz. É uma espécie de energia interior. Então, o teu corpo terá luz. Por que o teu corpo terá luz? Você pensa positivo. Tem gente que é iluminada. Quando chega num lugar, mesmo sem querer chamar a atenção, essa pessoa ilumina todo o local. E o jeito dela falar é tão gostoso, não é porque ela é bonita, gostosa, lindona, ou lindão, ou gostosão, não. Ela vê até uma pessoa fisicamente feia. Mas ela começa a conversar e ela atrai a atenção das pessoas. Porque ela está iluminada. Se você olhar para as coisas ruins, você estará em trevas. Rapaz, eu não vou assistir mais um jornal. Não é isso. Olhar para as coisas ruins é pensar o mal, esperar o mal, pensar negativo, pensamentos de angústia, de rancor, de ódio. Isso é ter um olho mau. Então o corpo fica tenebroso. Porém, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em absoluta escuridão. Está aqui na Bíblia. Ou seja, se você for uma pessoa murmuradora, ranhenta, uma pessoa sem acordo, uma pessoa ser rancorosa, então o teu corpo será todo em trevas. Esse corpo aí, eu acredito, que inclui a alma. Alma trevosa. e diz assim, por isso, por isto, se a luz que está em ti são trevas, tremendas trevas serão. Então há uma luz em nós. Está aqui na Bíblia. Porém, se a luz que há em ti forem trevas, se essa energia, essa onda magnética estiver, for trevas, grande trevas serão. Como é que a luz pode ser treva? Né? O que Jesus quis dizer ali era exatamente isto. Energia. se a tua energia for uma energia mal, grande mal será. É claro que há dois mil anos atrás seria difícil para Jesus falar sobre energia. Então ele falava sobre luz. Luz, energia. Então ele diz assim, por isso, se a luz que há em ti são trevas, como é que a luz pode ser treva? A luz é a energia positiva. E a trevas, a energia negativa. Então, se a energia que há em ti, a luz, for trevas, ou seja, for tenebrosa, for irradiação tenebrosa, quão tremendas são essas trevas? Grandes trevas serão. Então, não dá para esconder energias negativas nem positivas. Ninguém acende uma luz e coloca debaixo da cama. Se acende uma luz e coloca no centro da sala. dessa mesma forma, somos nós. Não dá para esconder um coração ruim ou um coração magoado. Você pode até disfarçar e aparecer no Facebook. mas a energia que emana é uma energia trevas. Às vezes, essa energia é atingida diretamente por pecados, maldições de pai e de mãe. E aí, onde nós trabalhamos com libertação, porque essas maldições se escondem nos ossos e alteram todas as tuas ondas, magnetismo pessoal e tudo mais. Em vez de você atrair um peixe, você atrair uma bota do rio da vida, está ali o rio da vida. Porque, às vezes, tem uma maldição que está lá, um vírus energético, aí você vai pecar um peixão grande, aí vem uma bota, porque tem algo errado. Pois bem, no Velho Testamento encontramos várias áreas que falam sobre energias e elas são autônomas. As energias, apesar de serem criadas, originadas em Deus, elas são autônomas. O dom, eles são autônomos. O dom que Deus dá a uma pessoa pode ser usado para o bem e para o mal. Ah, pastor, não liga isso, pastor, misericórdia, Ave Maria, sangue e Cristo, não sei o que lá. Pode sim, os dons que Deus deu a Lúcifer não foram usados para o mal, rapaz. Deixa de onda. O cara que tinha mais dons no céu era Lúcifer. E ele usou os dons da beleza, da sabedoria, da cabeça dele lá para fazer o mal. E Deus não tirou não. Calma, safado, sem vergonha. Você não pode usar as minhas ferramentas para o mal. A ferramenta que Deus te dá, os dons, pode ser usada para o bem e para o mal. E ela é independente de religião. Pastor, eu estou um don de visão porque eu sou da Assembleia de Deus, sou da Batista, sou da Conferência Nacional. Não, você tem o don de Deus que Deus te deu. Você pode ser um bom pastor, você pode ser uma boa vidente, sensitivo, sei lá, abacumbeiro, bruxo. Você vai usar esse don da forma que você quiser. Você pode usar para o bem e para o mal, como Lúcifer usou para o mal. Você pode ser uma pessoa que sente as coisas, que é sensitivo e fazer aquilo para o bem. Mas você também pode fazer pacto com o demônio, com o bode preto, com o touro preto, com o Beuzebú. Aí o demônio vai usar esse don para destruir pessoas, inclusive você mesmo. Então, tudo é energia. Você está me ouvindo graças a energias que vêm da eletricidade. Aí você está aí no seu computador me assistindo, não, pastor, isso é legal, tal, né? Mas graças a energias que aprendemos a utilizar. Essas energias de dentro de nós, elas também foram manobradas. Por exemplo, no Velho Testamento nós encontramos o Tumim e o Turim, que era um peitoral no peito do sacerdote. Por isso tem aqui a energia aqui no peito. Essa energia no peito é relatada pelos egípcios. Essa energia do peito é relatada pelos indianos, os hindus. Essa energia no peito é relatada pelas religiões mais antigas da Terra. Até Hitler, a suástica, que é o símbolo do poder indiano, e é justamente essa energia no peito do homem que nós cristãos chamamos de Espírito, que é a energia do Pai, que é uma partícula de Deus dentro de nós. Ao colocar um peitoral com doze pedras, doze pedras, o sacerdote ouvia a opinião de Deus acerca de algumas coisas. Quando o cara pecava e chegava perto do sacerdote, essas pedras avisavam para o sacerdote que era safado, que era safado, que era safado. Aí ele olhava e dizia é o cara safado, aqui, está aqui. Não é adivinhação, não é adivinhação, isso era feito para os judeus, que são os nossos pais na fé. Não dá para negar, não. A igreja primitiva, ela é a igreja, obrigada, Deus te abençoe. A igreja primitiva, a igreja primitiva, ela é a nossa mãe. O judaísmo é a nossa mãe como a religião do olho de oros. O judaísmo tem muito a ver com isso. Os cristãos falam um pouco nisso, talvez até por falta de conhecimento, mas a religião judaica tem muito a ver com a religião egípcia, muito, muito, eu vou até fazer um vídeo sobre isso. Pois bem, tinha o Tumi, o Lin, que orientava os sacerdotes. O cara fez um erro lá, então o Tumi, o Lin, pipipipipipipipipipipipi, atenção, atenção, cabeça fraca, é vergonha, atenção, então o sacerdote sabia, aquilo ali era um equipamento divino, um equipamento que Deus utilizou. Pastor en attention, mas precisa de equipamento, e anjos não precisa de espada, anjos usa espada, você já viu algum anjo dando golpes de karatê, não, você vê anjos lutando com espada, você nunca viu um anjo brucelinho, não, eu fico até imaginando um anjo dando golpes de karatê, cambalhotos, o leão, agora a águia, agora o ganso, nunca vi, mas a gente vê anjos lutando espada, e apanhando, anjos apanhando, e anjos batendo, anjos matando, então o pessoal lá de cima, anjos, que também são servos de Deus como nós, eles utilizam equipamentos espirituais, e um deles era o turmino, que era um medidor de energias, Outro grande equipamento que nós encontramos, era a arca da aliança de Moisés, essa arca da aliança, ela representava Deus, ela não era Deus, ela não era Deus, ela representava Deus, era um equipamento, Esse equipamento era energizado, existia todo um processo de energia nesse equipamento, que os paus que carregavam esse equipamento, era justamente o isolador, ninguém podia tocar nesse equipamento, não morria eletrocutado, Então, eles carregando a arca da aliança, de repente, em um lugar, um deles tropeçou, e a arca da aliança ia cair, ia quebrar, ia rolar o barranco lá, e um pobre coitado, sustentou a arca da aliança, para evitar que ela caísse e rolasse, Então, ele foi fulminado, morreu, morreu, seria Deus tão cruel assim, de matar quem queria ajudá-lo? Seria Deus um monstro? O cara ajuda Deus, de alguma forma, e Deus executa o cara com bilhões de volts? Não, aquilo ali não é equipamento, aonde Deus aparecia, como fosse numa televisão, como esse computador que estou aqui, como esse tablet que o seu Leopoldo mandou para mim, Aparecia, Deus falava, oi, tudo bem pessoal? Deus abençoe, aliás, eu abençoo vocês, né? Então, Deus aparecia lá e conversava uma vez por ano, eu acredito que Deus ensinou muita coisa ao povo de Israel. Então, a arca da aliança, para mim, representa Deus, os mandamentos e tudo mais. E ela é um equipamento importantíssimo. Esse equipamento foi descoberto, agora, em 1989, se eu não me engano, por John Wighter. John Wighter descobriu em Israel um equipamento, a arca da aliança, escondida por Jeremias, em uma toca, em uma caverna. Israel está de posse da arca da aliança, e ela também está de posse do sangue de Jesus, que derramou em cima da arca da aliança. E a arca da aliança estava escondida debaixo de onde Jesus foi crucificado. Aquele sangue de Jesus Cristo escorreu e pingou em cima da arca da aliança, como no começo. A primeira aliança que Deus fez com o homem, Moisés matou animais e expangiu sangue em cima da arca. Na segunda aliança, o sangue expangido foi de Jesus Cristo. E John Wighter, antes de morrer de câncer, ele conseguiu levar para um laboratório o sangue de Jesus Cristo. Esse sangue tinha 23 cromossomos, 24 cromossomos, 23 da mãe e um de um pai desconhecido, que não existe na terra. Então, esse sangue está lá para o Israel, escondido e guardado a sete chaves. Ninguém fala nada. Tem até um vídeo meu aí, a arca da aliança, o Ron Wighter, a arca da aliança foi encontrada. Pois bem, não é esse o mérito que a gente vai falar, é a questão de energias. Então, a arca da aliança, ela tinha uma energia muito forte. Chegava a ser uma eletricidade poderosíssima. Na questão da emanação das energias, pensamentos bons geram energias boas, atraem o bem. Pensamentos ruins, eles atraem o mal. O bom homem tira do seu bom tesouro e dá. O mau homem tira do seu mau tesouro e dá. Ou seja, energias, palavras negativas, maldições. Ou coisas boas, bom tesouro, coração bom. Ele tira aquela energia boa e repassa. Mundo das energias, nós encontramos também quando Moisés subiu ao monte para falar com Deus. E depois de ter falado com Deus, Moisés voltou do monte com seu rosto brilhando como o sol. Bom, a Bíblia é bem clara. O rosto de Moisés brilhava como o sol a tal ponto que as pessoas botavam a mão assim na frente para não se encandear com o tamanho brilho. O que era aquilo, meus irmãos? Aquilo ali era a unção do Espírito Santo. A unção de Deus. A energia de Deus, que foi tão forte nessa carne velha aqui, que ela brilhou, ela acendeu. Ela acendeu como o sol. Olha só que maravilha. Então, a conexão entre Deus e boas energias é uma conexão fácil de você encontrar na Bíblia. Onde Deus, ele deixou energias boas e o homem também pode seguir energias negativas. A energia boa glorifica e fortalece Deus. A energia má fortalece o diabo. Por isso que o diabo precisa fazer algumas pessoas sofrerem. Porque ele se alimenta de energia ruim. O cara está deprimido, abandonado, solitário. O marido abandonou, a mulher abandonou, não conseguiu casar, não conseguiu ter filho, não tem emprego. Então, essa pessoa começa a entrar em parafuso e começa a sofrer. E na sua cama de noite, o diabo dorme, deita com ela e começa a sugar essa energia. Então, as energias fazem parte do mundo que Deus criou. E está dentro de nós mesmos. E podemos criar um mundo cheio de turbilhões, cheio de terremotos, tempestades, como existem em alguns planetas. E podemos criar no nosso planeta harmonia, como era a Terra antes do pecado. As energias existem, a tal ponto que encontramos no Velho Testamento. Assim que Adão pecou, espinhos e cardos lhe produziu a Terra. A Terra mudou literalmente em segundos, mostrando que existe uma ligação entre a Terra e nós. Então, um dos fatores que irá acabar a Terra será o próprio homem ganancioso que pensa o mal. Na Bíblia diz que no dilúvio, Deus acabou a Terra porque toda a imaginação do homem era mal. Então, o homem pensava, maquinava o mal. Então, existe uma ligação entre o seu mundo interior e o seu mundo exterior. O mundo que você vive e o mundo que você faz existir. Então, há um equilíbrio das energias em Cristo e no Espírito Santo é importantíssimo. Você tem, ou seja, nós temos que nos equilibrar. Equilibrar energeticamente, tirando todo o vírus energético, pensamentos negativos, sentimentos de culpa, sentimentos de inferioridade, sentimentos de ódio, de rancor. E trocar esses sentimentos por outros, de agradecimento. Eu agradeço, Deus, pela luz que o Senhor me deu o privilégio de ver. Eu te agradeço porque eu só tenho a bicicleta, mas glória a Deus, porque eu estou fazendo uma academia de graça. Ah, meu Deus, eu não sou o dominador do mundo, mas eu tenho a minha casinha. Glória a Deus. E, ou seja, trocar aquele sentimento de murmuração em um sentimento de alegria e harmonia. Sentimento de alegria e harmonia. Aí equilibra o seu mundo. Então, Adão, assim que Adão pecou, o mundo dele se transformou. Ou seja, o nosso mundo. A terra não produzia espinhos, não produzia cardos, não chovia. A terra era totalmente perfeita. Ela dava 100% a sua força. Hoje, a terra, ela deve dar aí 40, 30% da sua força. Que força é essa que a Bíblia diz? E a terra não dará mais a sua força. Aí nós encontramos magnetismo da terra, diminuindo aí cada dia que se passa. Encontramos água diminuindo. Encontramos fertilidade do solo diminuindo. É como se a terra estivesse ficando velha. E Adão passou a ficar velho. E a terra também passou a ficar velha. Olha só. Não foi Deus que disse, desgraçado, miserável. Você, Adão, peste dos infernos. Você pecou, vou te lascar agora. Nasce espinho para furar você. Agora a terra não vai, você vai plantar. A planta, a planta não vai nascer. E se nascer, nasce fraca. Não. Deus não se passa a esse negócio. Deus não se passa a esse negócio, não. Apenas Deus sabia que se Adão pecasse, ele iria desequilibrar as energias de dentro dele. E essas energias de dentro dele, que são ligadas ao mundo dele, iria desequilibrar tudo. Então nós temos aí o desequilíbrio. O que nos diferencia do animal é a centelha divina. Se não fosse a centelha divina, nós seríamos como macaco, como cachorro. Cachorro que pega a mãe, pega a irmã. Mata, mata por causa de um osso. Então, o que nos diferencia dos animais, no físico, em tudo, é a centelha de Deus. E essa centelha de Deus, ela foi coberta por uma nuvem. É como se dentro do nosso peito houvesse um sol. E esse sol de Adão, iluminasse todo o seu planeta. E de repente passasse uma nuvem. E o planeta de Adão, que é a terra, passou a ser tenebrosa. Palco de grandes graças, e miséria, e morte, e fracassos. Em nome de Jesus Cristo, que as boas energias do Pai estejam sobre você. E que você cultive as boas energias. Então, temos o peitoral, temos o tuminho, o linho, temos a arca da aliança, temos aquele pau, que Jacó colocava para as ovelhas olharem, e paria ali mesmo. A ovelha vinha buchuda, é, é, buchuda, olhava para aquela vara descascada. Então, quando ela olhava para a vara descascada, ela paria, para que o seu sogro, Labão, não roubasse ele. Não era para a ovelha parir da cor que Jacó queria. Era para apenas a ovelha parir. E o que é isso, meus irmãos? Jogo de energia. Jacó sabia alguma coisa. Jacó podia rezar a ave Maria, crente os padres, ele podia rezar um terço, mas Jacó não rezava terço, nem nada. Jacó apenas pegava um pau, descascava esse pau, e botava onde as ovelhas com medo. A ovelha vinha buchuda, bucho pela guela, já fez pré-natal, fez tudo. Então a ovelha vinha ali, aí olhava para aquele pau ali, aquela vara, e paria. Aí Jacó, opa, aquela ovelha ali é minha. Olha, aquela outra também é minha. Aquela não é não, mas aquela outra é. Então, nisso, Jacó escapava de seu sogro roubar ele. Isso era energia. A capa de Acã, na conquista de Jericó, também representava uma energia negativa. Por causa da capa de Acã, Israel se lascou. Por quê? Por que uma capa traria tanta morte? Dessa mesma forma, algumas pessoas, olha, tem algumas coisas que vêm acompanhadas com energia negativa. Casas, carro, pessoas. Aí só leva a pessoa para o buraco. Aquela capa que Acã escondeu era a capa sacerdotal. E aquela capa sacerdotal, ela estava umedecida de energias de outras religiões perigosas. Então, na verdade, o que Acã fez foi esconder uma bomba. Mas, até para achar Acã, eles jogaram sorte. Jogaram sorte sobre as tribos, caiu sobre a tribo de Acã. Depois, jogaram sorte sobre as famílias, caiu sobre a família de Acã. Uma família de Acã muito grande. A família antigamente era de 40, de 50 pessoas. Então, jogaram sorte sobre a família dele, caiu em Acã. Então, Josué disse para Acã, revela o teu pecado e morre e paga o preço do teu pecado. Então, foi revelado e Acã e toda a sua família foram mortos. Era a lei do Tavaelião, a lei da pena de mortos. Então, por causa dessa capa, morreram muitas pessoas. Uma capa velha, pano. Nós encontramos também no Novo Testamento, ao contrário da capa de Acã, encontramos panos sujos de suor curando pessoas. Como as roupas suadas de Pedro curavam as pessoas. No deserto, encontramos a serpente de bronze. Serpente de bronze, pastor? Você nunca ouviu falar da serpente de bronze? Não, nunca ouvi, não. A serpente de bronze, o povo de Israel pecava e ficava por ali e as cobras vinham e picavam o povo. E o povo morria por causa do veneno da cobra. Então, Deus mandou Moisés fazer uma serpente de bronze e levantar. Mas por que Deus não disse? Olha, ninguém vai embora, mais ninguém aqui não. Vai-se embora, rapaz. e as cobras iam embora tudinho, sem prestar de serpente de bronze. Então, foi levantada a serpente de bronze no deserto e as serpentes, quando viam a serpente de bronze, elas iam embora e não picavam o povo. E Jesus Cristo até usou a serpente de bronze e disse, como a serpente de bronze foi levantada no deserto, assim o filho do homem também será levantado no madeiro. e quando eu for levantado no madeiro, a todos atrairei. A serpente de bronze afastava as serpentes e Jesus Cristo atraía as pessoas. No caso da serpente de bronze, foi feito um símbolo, algo tremendo, algo que fazia as cobras irem embora. Seria algo energético. Deus precisaria de serpente de bronze? Para que serpente de bronze, meu amigo, porque Deus utiliza esse sistema sim. A própria roupa do sacerdote que tinha sinos, ela era costurada em fios de ouro, tinha símbolos que pareciam mais um circuito elétrico e essa roupa do sacerdote era uma roupa cheia de energias. A sua gola tinha ouro, onde tem linha era costurada com ouro. E se o sacerdote entrasse dentro do santo dos santos e ele tivesse algum erro, algum sentimento mau, algum estado de culpa, ele era executado imediatamente por causa da santidade de Deus. O que o senhor acha disso? Estamos falando do mundo das energias, né? Então, no mundo das energias, Deus é a energia pura, santa e maravilhosa. Ninguém pode ver Deus, se não é destruído, né? Não diz assim na Bíblia? Então, quando o homem entrava nos santos, lá tinha a arca da aliança e a arca da aliança aparecia a imagem de Deus na telinha lá, no plasma celestial. E, se o cara tivesse algum sentimento mau, alguma culpa, a própria culpa do cara destruiu o cara. Ele era executado imediatamente, não por Deus. A santidade de Deus iria bater de frente com aquele estado daquele homem em pleno pecado e estado mau. Então, se amarrava uma corda no pé do sacerdote, colocava ele pra dentro, se aqueles sinos não balançassem e nem fizessem nenhum sinal que ele tava vivo, vê se quando um cara lá fazia assim, aí a corda puxava e ele tá vivo, tá vivo. Tá demorando muito. Deixa eu ver. Aí, ó, tá vivo, tá vivo. Mas se ele descesse umas três puxadinhas e não tivesse resposta, o cara teria sido morto. Então, eles puxavam o cara pra ele não entrar e ser morto também, então, eles puxavam o cara pelo pé. O cara tava lá, morto. Eu tenho certeza que Deus não tem prazer de matar ninguém, mas a pessoa e a santidade de Deus representam a energia mais pura do universo. Ao contrário, se o homem entrasse com o coração mal ou com algum ponto de energia errada, ele mesmo se autodestruiria. A santidade o mataria. Vamos continuar falando sobre energias e vou dizer que isso pode, você precisa utilizar as energias ao seu favor. Temos a transfiguração de Jesus, onde Jesus, o seu rosto brilhava como sol, tal, 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 Jesus como energia pura. Temos a derrubada do muro de Jericó, e eles rodearam a terra durante sete dias, no sétimo dia sete vezes, e o muro caiu de dentro pra fora. Até hoje, as muralhas de Jericó estão caídas, como se houvesse uma explosão dentro e empurrou o muro pra fora a tal ponto que até o alicerce está caído. O alicerce do muro de Jericó não está assim não, a bem pra madir não, está assim torto, como se uma energia empurrasse de dentro pra fora. Aquilo ali, Deus utilizou a energia do povo de Israel para derrubar os muros de Jericó, porque Deus não pensava daquilo tudo não. Dá sete voltas, dá oito, dá dúvidas. Se Deus fosse derrubar ele mesmo com a mão dele, ele dizia só o murinho em vez de... O muro, mas teve um ritual, todo um ritual, sete dias, depois sete vezes num dia só, buzinar, fazer todo aquele barulho e o muro implodir, sei lá, uma energia que derrubou o muro. Então, encontramos isso também. Né? Jesus Cristo também fala que as palavras dele são espírito e vida. As palavras de Jesus são vivas e elas saíram da boca de Jesus e não voltarão pra Jesus vazia. Ou seja, tudo que Jesus falou vai produzir frutos. E quando ele voltar, essas palavras que ele disse vão se agregar a ele, mas só que vão trazer com ela frutos, que somos nós. Então, amados, as energias, as energias, elas podem ser boas ou ruins. Elas são autônomas. Alguém pode energizar negativamente o filho, alguém pode transformar o filho numa poça de mágoa, de embaraço, pessoas que amaldiçoam, elas estão energizando seus filhos para o mal. ao contrário de pessoas que abençoam, elas estão energizando seus filhos para o bem. Pensamentos negativos perturbam a mente de muitas pessoas que esperam a morte, que esperam o mal, que esperam todo tipo de desgraça e derrota. Chegou a hora de nós mudarmos o nosso pensamento e esperarmos tudo de bom, acreditando que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para que nós tivéssemos direito, direito de sermos felizes. Você pode dizer para o diabo, eu tenho o direito de ser feliz, eu tenho o direito de ser uma boa mulher, minha mãe disse que eu não tinha, mas eu tenho, porque Deus é maior do que a minha mãe, meu pai disse também, mas Deus é maior do que o meu pai, meu ex-marido, minha ex-mulher fez uma macumba para mim, mas Deus é maior do que a macumba, então você não deve aceitar o fracasso, você é vencedor, por que você é vencedor? Porque Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário para você ser vencedor, quando Jesus morreu e ele expirou, quando ele fez isso, a terra tremeu, um terremoto imenso aconteceu, a terra rachou, aquilo foi uma explosão de energia que arrodeou todo o universo, tendo um impacto direto no nosso planeta, rachou a terra, a cruz que Jesus estava, embaixo rachou, e lá embaixo estava a arca da aliança de Moisés, e o sangue de Jesus Cristo estava pingando em cima, batizando a arca com o seu próprio sangue, em nome de Jesus, você pode até assim, não ser muito de igreja, essas coisas, mas você cultive os bons sentimentos, cultive as boas emanações, livre-se de tudo quanto for pensamentos negativos, de tudo quanto for mensagem do diabo, você vai ser isso, você vai ser aquilo, você é um derrotado, você não tem jeito não, você tem jeito, você é um vencedor, porque você tem uma ajuda externa, e essa ajuda externa é Jesus, também temos a fé, a fé é um poder imenso, e muitas vezes Jesus Cristo falou em fé, ele não citou nada de Deus, e nem ele, a tua fé te salvou mulher, vai em paz, se tiveres fé do tamanho de um grande mostarda, direis a este mundo, vai daqui, se coloca para ali, e ele te obedecerá, então Jesus Cristo não falou, então você clama ao pai, se ajoelha, vem um anjo, o anjo desce, o anjo sobe, não, a fé é algo que gera uma emanação de energia muito grande, é aquela certeza, é aquela convicção, de algo que você quer, aí parece que o seu espírito, o seu campo magnético interior, se manifesta e acaba atraindo pessoas, isso as vezes acontece, você pode começar utilizando esse poder, por exemplo, para a vaga de carro, você vai andando com o seu carro, você sabe que lá onde você vai, tem muito carro e não vai dar espaço para você, aí você vai pensando com a sua cabeça aqui, vai ter uma vaga para mim, vai ter uma vaga para mim, pode ser que dê errado uma vez, duas, mas quando você vai praticando isso, você vai notar que de repente, antes de você chegar já tem um cara saindo, seu povo vai começando a praticar esse positivismo, essa fé em Deus, amém? Este é o mundo das energias, o mundo autônomo, o mundo que os espíritos utilizam, que os demônios precisam, por exemplo, onde tem muita idolatria, a fulana foi morta, era virgem, acontece muito isso no Ovestre, aí o lugar onde ela caiu, virou santo, só que às vezes não é a menina que faz o milagre, é um demônio que matou ela, que faz, por que ele faz, pastor? Porque ele quer ser adorado, e toda vez que ele é adorado, e o cara está lá, e ele está lá, recebendo aquela força toda, aquela energia toda, então, adore a Deus, tenha cuidado com o mundo das energias, porque são, é muito sério o mundo das energias, e o mundo das energias tem prejudicado muitas pessoas, e também tem abençoado outras, que as boas energias de Deus estejam sobre o seu coração. Nossa próxima palestra será como utilizar as energias para atrair coisas boas, e vai ser uma palavra dentro da Bíblia, mostrando que Jesus Cristo sempre utilizou isso, né, por exemplo, a fé, a fé que salvou, vai em paz, se você tiver assim, fé, você faz isso, você faz isso, ele não diz, Deus faz isso, já parou para pensar? Não, né, e pense, se você tiver fé do tamanho do ganho de uma mostarda, você faz isso, então nós podemos fazer o bem e o mal com a energia, com a luz que há em nós, agora se essa luz for trevas, grande trevas serão, mas se essa luz for de Deus, então o brilho dela abençoará multidões e milhões de pessoas, amém? Deus os abençoe, os guarde, amém. Eu vamos agora para a opinião semanal, a opinião semanal é que nós estamos já no final do ano, o tempo passa tão rápido que se nós não corrermos, a gente perde o bonde do tempo, né, e é justamente sobre isso, porque eu tenho aqui muitas pessoas no meu WhatsApp, é 083 9154 0166 e muitas pessoas têm perdido o bonde do tempo, por alguns, por alguma coisa, macumba, falta de sabedoria, por algum motivo, essas pessoas têm deixado o tempo passar e quando elas se acordam, o tempo já tem passado e elas dizem, meu Deus, eu pensei em viver quando estou perto de morrer, então entra em parafuso, entra em desespero, mas Jesus Cristo oferece para você a capacidade e você utilizar o tempo a seu favor, com Jesus há sempre uma esperança, tenha cuidado com o tempo, daqui a pouco o ano passa, é dezembro, Papai Noel, tal, 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 e começamos tudo de novo, então chegou a hora de nós reiniciarmos o nosso computador interno, às vezes está cheio de vídeo, mensagens que você não leu, então chegou a hora de deletar também muitas coisas para desocupar essa memória do nosso computador interno, partirmos para um recomeço, a vida necessita de recomeço, as árvores precisam trocar suas folhas, porque às vezes chega uma hora que a folha, aquele pulmãozinho, folha, já não dá mais para respirar, então a árvore substitui, a folha cai e nasce uma nova folhinha cheia de vida, doida para respirar, então vamos jogar as folhas velhas, deletar do nosso HD todos os vídeos e momentos tristes e vamos recomeçar de verdade, não é recomeçar mais ou menos não, vamos partir para cima dos nossos projetos, vamos que o nosso principal projeto seja ser feliz, que o nosso principal projeto seja ser feliz e vamos partir para os projetos, se 2014 não deu certo, 2015 vai dar e se você notar que aquele projeto que 2014 você fez não foi bom, então muda rapaz, muda, amém? então essa é a minha opinião, eu quero chamar você, convidar você para participar da campanha do final do ano, eu vou colocar um vídeo aqui embaixo e você vai assistir esse vídeo, lá eu explico como você vai participar da campanha do final do ano, eu quero convidar todos vocês, todos vocês que gostam do jejum semanal, da palavra semanal, para participar dessa campanha de final de ano, você tem que participar agora, porque eu quero dia 20 de dezembro estar com todos os pedidos em cima do Maltes, manda logo a sua carta, faça logo o que você tem que fazer, aí pastor, eu quero fazer lá para o dia 10 de dezembro, eu acho que dá tempo, porque eu vou apresentar a cartinha dia 20 de dezembro e dia 20 de janeiro apresentarei novamente aonde nós começamos o nosso ano ministerial, tá bom? Então, eu espero a sua cartinha, o seu contato, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, diga amém, diga se seja na minha vida, eu preciso recomeçar, renovar, jogar as folhas velhas para lá, e criar novas folhas, deixar os momentos rins no inferno, e em busca de novos caminhos, caminhos bons, aonde eu possa ser feliz, olha, não abre mão da tua felicidade não, se você abrir mão da sua felicidade, não desiste de você não, porque Jesus Cristo morreu para você ser feliz, não abre mão não, não abre mão, a minha felicidade é minha, ninguém pode dizer a minha vida, a minha vida, ela vem de Deus, amém? vamos para as pessoas que estão conosco no jejum semanal, e eu quero a sua ajuda, mesmo que você não tenha feito o jejum, você está assistindo aí outro dia, você vai abençoar essas pessoas, e no momento que você vai, que você abençoar essas pessoas, e você também será abençoado, quando disser amém, você diga amém, quando disser abençoado seja, você diz abençoada seja, amém? vamos lá, olha, primeiro a gente vai saber quem é que está com a gente, olha bem, tem Leonor Morira, está com a gente, daqui a pouco eu leio o pedido, viu Leonor, tem Sara Paula, Sara, oi Sara, Jesus te abençoe, Lua Valada, oi Lu, Jesus te ilumine Lu, todo sábado você está por aqui, oi Geralda Aguiar, Geralda Aguiar também está por aqui, Lucilene Oliveira, está por aqui também, Maria da Conceição Lima Cois, está por aqui, e Orleide Rodrigues, sempre pedindo pelo marido, dê Orleide, é assim mesmo Orleide, tem que pedir, perseverar, deixa eu ver no Facebook, eu vou colocar aqui o meu Facebook, e você vai, é, pedir amizades no meu Facebook, está bom, Rosa Gonçalves, está aqui, oi Rosa, ela quer que eu entrei em contato com ela, eu vou entrar Rosa, Jesus te ilumine, em nome de Jesus Cristo, que o Pai Celestial, te dê toda a bênção, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo de Deus, deixa eu ver aqui, ela pede para entrar em contato, mas não deixou nenhum telefone, deixa eu ver aqui, temos Paulo Avelino, e Clarissa de Paula, todos nos acompanhando, deixa eu ver aqui, quem está acompanhando mais, quem me acompanha, aqui no meu Facebook, Mauro Dionísio, deixa eu ver, aqui no meu Facebook, em primeiro lugar, está seu Leopoldo Souza, oi seu Leopoldo, Jesus te abençoe, homem de Deus, e Ana Paula, eles entraram em contato comigo, mas eu estava fora, eu vi só a chamada, quando eu cheguei no telefone, então, eu fui para o sertão, abençoar uma fazenda, lá de um amigo meu, que comprou a fazenda, e tirar toda a inveja, olho grande, em nome de Jesus, Meng Didi, oi Meng, Meng Didi é da Alemanha, está aqui também, no meu Face, deixa eu ver mais, Leopoldo, Meng Didi, Deus abençoe Leopoldo, Deus abençoe Meng, o senhor Leopoldo, ele tem dois filhos, no campeonato de futebol americano, e ele pede oração, para todas as pessoas, para que em nome de Jesus, os filhos sejam bem sucedidos, nesse campeonato, amém? Alcione, aquela irmã que fez a inseminação, Cleomar, tem o segundo nome dela? Cleomar, Cleomar também, ela pede oração, porque ela quer ser mãe, e em nome de Jesus, Deus vai fazê-la ser mãe, amém? Deus vai fazê-la ser mãe, Cleomar, temos Regina Maria de Paula, oi Regina, Regina do Espírito Santo, Deus abençoe Regina, em nome do Senhor Jesus, temos, Dona Maria das Dores, e Micaela, da Bahia, duas baianas maravilhosas, Micaela, ela quer casar, uma mulher linda e maravilhosa, baiana, e, Dona Maria das Dores, é a mãe dela, que ela só tem uma filha, né? Filha única, e ela quer que sua filhinha case, para dar, no mínimo, uns cinco netos para ela, olha só que coisa boa, em nome de Jesus Cristo, temos aí, Marta Medeiros, né? Marta Medeiros, é aqui de Princesa Isabel, com seu esposo, Sigmar, Sigmar de Princesa Isabel, Alto Sertão da Paraíba, Deus abençoe, vamos visitar vocês, até o final do ano, deixa eu ver mais aqui, Dulcimar Alves, Bruno Ricardo Santana, da Bahia, deixa eu ver mais, Silvia Mendes, com seu esposo aqui, e sua filhona, ela pede oração pela filha, a filha quer arrumar o seu primeiro emprego, que é Siene da Silva, Siene da Silva, ela é da Áustria, é uma brasileira, casada com um australiano, Deus abençoe essa mulher, em nome do Senhor Jesus, deixa eu ver mais aqui, Geane Multimídia, está por aqui também, deixa eu ver, mais pessoas, que estão nos seguindo, Simone Bill, ela é baiana, e ela quer se casar, em nome do Senhor Jesus Cristo, você que é solteira, e quer casar, tem algumas irmãs aqui, abençoada, atenção, homens, homens de Deus, tem Carla Camilo, Carlinha Camilo, ela está aqui também, ela é, de Minas Gerais, e Cátia Manfrin, Cátia Maria da Conceição, ela, deseja, arduamente, ser feliz no amor, e ter prosperidade na vida, em nome do Senhor Jesus, Cátia, Jesus te abençoe, te ilumine, e te dê muita, muita, muita bênção, Elizabeth Vandia Dombashi, ela é de Moçambicana, mas ela mora, na Suíça, Elizabeth Vandia, Dombashi, ela, está aqui, no nosso Face, Ingrid Araújo, Oi Ingrid, ela é, americana, não é Ingrid? Então, deixa eu ver aqui, quem tem mais, para não ficar ninguém de fora, você pode mandar também, para o meu WhatsApp, você diz, vou participar, do jejum semanal, aí eu já separo, a sua mensagem, algumas pessoas mandaram, mas quando eu fui ler, já tinha feito, o jejum semanal, mas a partir de sábado, você pode mandar, Oi pastor, eu vou participar, do jejum semanal, fala em mim, então, eu olho aqui no celular, e falo, tá bom? Deixa eu ver aqui, no outro Face, já que eu tenho dois Face, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, amanhã, será o casamento de Val, em nome do Senhor Jesus, Val, e Edu, lá, não, agora, é hoje, é hoje, né? é, 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 é Holanda, é, Holanda, da Holanda, Val, é uma pessoa que nós gostamos muito dela, o Edu, e, estão casando, que Jesus abençoe esse casal, olha, diga assim, Jesus abençoe Val e Edu, é quando dois corações, é, se unem, para, se amarem, e dizer, eu vou viver para sempre com você, dê o que dê, dê o que dê, o que dê, então, eles estão aí, se amando, já vem uma criancinha, é, e, Val, é uma daquelas mulheres, que pediam a mim, para orar, para aparecer um homem, apareceu um, um cara bonito, charmoso, e, com vontade de definir a coisa, o que tem uns caras, para ficar, eu vou, eu vou, talvez, mais ou menos, não, não, não é papel, nem nada, não, ele chegou e disse, eu vou ser seu marido, e pronto, e aí, o casal lindo, viu, estou curioso, para ver as fotos, viu, Val, Jesus te abençoe, Val, em nome de Jesus, Edu, parabéns, pelo casamento, que Deus abençoe, seu casamento, a sua vida, o seu coração, em nome do Senhor Jesus, deixa eu ver aqui, quem mandou o recado, para mim, nesse outro fez, para a gente começar, as orações, tá bom, espera aí, só um minutinho, deixa eu ver aqui, é, nesse outro fez, está seu Leopoldo, novamente, Jane Silva, que ela é pastora, lá em Israel, é uma mulher espetacular, temos aqui, deixa eu ver mais, pessoas, Nazaré, Nazaré de Souza, Oi Nazaré, Jesus te ilumine, mulher, em nome do Senhor Jesus Cristo, deixa eu ver mais, quem está conosco, é, tem Remira Alves, Remira, ela está, é em Portugal, né, Remira está em Portugal, Remira Alves, Deus abençoe, é Vilásia, né, Vilásia, são três irmãzinhas maravilhosas, é Vilásia, é, Magna, e, e Cleide, Cleide, Vilásia e Magna, três mulheres lindas e maravilhosas, é uma história, é um testemunho maravilhoso, de pessoas que escaparam de ataques do diabo, né, a, a Cleide tem dois filhos, né, tem o Paulo, e tem a Lorena, e a Lorena, é uma mulher maravilhosa, uma jovenzinha de vinte e poucos anos, abençoadas por Deus, um dia eu vou contar a história pra você, tem Cristiane Costa, lá do recreio do Rio de Janeiro, deixa eu ver mais, quem está por aqui, Denise Carneiro, Denise Carneiro foi outra mulher, que alcançou a benção de Deus, Denise vivia chorando, pelas tabelas, é uma baiana muito linda, viu, e não conseguiu um namorado, aí surgiu o rapaz lá, ó, tá aqui os dois na foto, ai, coisa boa, né, agora falta o gurizinho, né, vamos fabricar, tem muitas terras na Amazônia, sem ninguém habitar, é, vamos reproduzir, gente, né, quando a experiência é boa, né, a pessoa que é boa, quer que todo mundo vive essa experiência, né, e a experiência é maravilhosa, olha, tem uma mulher também que eu estou orando por ela, eu não sei como é que ela está, Andréa Martins de Araújo, ela é dos Estados Unidos, né, ela é uma modelo, muito bonitona, uma, uma, é uma mulata, né, grande, e ela quer casar, ela estava com o namorado, e vamos continuar orando para Deus abençoar o namorado dela, em nome do Senhor Jesus Cristo, deixa eu ver aqui no meu celular, é, deixa eu ver aqui, às vezes eu demoro a responder seu WhatsApp, é porque são muitos, né, tem aqui o rapaz de Luxemburgo, trabalha com futebol, temos, Clayce e Lourenço, na Itália, Clayce e Lourenço, tá aqui, Ercione, Ercione mora na Inglaterra, né, Ercione, Ercione, Carlinha Camilo, lá de Minas Gerais, Nádia de Maceió, Lea Thompson, Lea Thompson é a esposa de seu Thompson, Graham Thompson, ele é aviador, e ela, ela era um moço, temos da Ira, lá da Inglaterra, também está conosco aqui, e Nazaré, aqui de Goiás, Nazaré de Goiás, deixa eu ver mais aqui, vamos formar gente, uma corrente de oração, André Andrade, é do Espírito Santo, Claudete, vamos orar por Claudete, vamos orar, por Dineide de Castro, Francilene, a Índia, lá do Piauí da Áustria, tá aqui ó, ela tá aqui, junto com seu marido, Israel de Londres, ô Israel, José Galiza da Alemanha, José Galiza é cantador de ópera, muito bonito a voz desse homem, e Deus abençoe o talento dele, Israel, ele precisa de muita oração da gente, muita, Israel é um homem que precisa de alguma coisa para alavancar ele, Deus vai fazer isso, Jesus tem misericórdia desse homem, o nosso amigo de Luxemburgo, eu não anotei o nome, eu oro por ele, mas quando ele ligar, agora eu vou pedir o nome dele, Magna, na Suíça, Maria Lulia, cadê você Lulia, tudo bem? aí eu perguntei se ela era parente de Lula, não, Maria Lulia, Maria Lulia eu não sei de onde é, eu acredito que seja da Inglaterra, né, Marta da Alemanha, está aqui, Mica, Micaela, está aqui, Micaela da Bahia, Mônica Filho, também está por aqui, Nazaré também, Regina, está por aqui, Regina do Espírito Santo, e Valda Holanda que está casando, parabéns, Val, diga-se, Senhor Jesus, essas pessoas, que pediram oração ao pastor Joilson, eu, abençoo elas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, a irmã de Sidinéia, ela está com câncer, mas Jesus cura câncer, e eu quero que você diga-se, Senhor Jesus, visita, a irmã da Sidinéia, em nome do Senhor Jesus, visita essa mulher, dai a cura para ela, em nome do Senhor Jesus, amém. Vamos agora citar as pessoas, que se inscreveram no Jejum Semanal Escreva-se, é um vídeo que tem lá, Jejum Semanal Escreva-se, Eleonor Moreira, Lulis e Paz, sou o Leonor Moreira, quero participar do Jejum Semanal, aqui no Jejum Semanal, as pessoas escrevem o pedido, e elas, e eu vou salvar, né, o pedido delas, vou aceitar, e ela, no sábado, ela vai orar pelos demais pedidos, não é só botar o nome não, viu, você coloca o seu pedido, eu quero isso, 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 em nome de Jesus, e você vai olhar o pedido dos outros, Jesus atende fulana, Jesus atende cicrana, é uma corrente de oração, então, quero participar do Jejum Semanal, desta corrente, forte, com os irmãos, e o pastor Joilson, peço oração pela minha família, que vive a opressão do maligno, peço pela minha vida profissional, eu estou desempregada, que se abram as portas, pelo meu novo noivo, recente, que seja abençoado, porque sou muito invejada, começou bem, mas agora não está muito bem, e pela vida espiritual, Deus é um Deus de milagres, eu creio, amém, eu creio também, em nome de Jesus, eu abençoo Leonor Moreira, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, diga, amém, Sara Paula, oi Sarinha, bom dia pastor Joilson, irmão do Jejum Semanal, paz e luz, estou participando do Jejum, para a libertação de todas, libertação em todas as áreas da minha vida, Deus abençoe a todos os irmãos, e propósitos, amém, Vicentina, Belo Horizonte, Minas Gerais, amém, você é de Minas Gerais, né, Sara, Jesus te ilumina, a cidade chamada Vicentina, Lua Valada, Deus abençoe Sara Paula, diga amém, Deus abençoe Lua Valada, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Olá pastor Joilson, irmãos do Jejum Semanal, peço oração pelo curso técnico, comecei a fazer esta semana, é, que bom, é, o mundo só valoriza o profissional, viu, estude, e pela vida familiar da minha mãe, irmã e cunhada, e da minha amiga Ana, agradeço ao pastor Joilson pelos vídeos, que ele nos incentiva a voltar a estudar, para termos uma profissão, Agradeço também a Deus, por ter aberto essa porta, diz tudo, paz e luz a todos, amém Lua, a pessoa sendo um bom profissional, é, a pessoa tem trabalho em tudo que é canto, pode ser de, desentupidor de fogão, eu conheço um homem, que passava fome, ele aprendeu a desentupir fogão, com aquela agulhinha, e ele, sai com um bocado de tampa de fogão, no meio da rua, ai, conserta fogão, não sei o que lá, aí a mulher, vem cá, tem uma boca de fogão aqui, entupida, ele valeu a desentope, 20 reais, valeu a 30, e no final do mês, ele ganha mais do que se tivesse, empregado, hoje ele já tem o carro dele, aí tem o fogão, tal, ele sai, quem vem, conserta fogão, olha a dona Maria, aí ele vende aqueles resistos, de furo, de bujão, né, tal, ele vende pelo dobro do preço, na casa, ele compra na casa, e vende, mas como é domicílio, né, e a mulher, o registro aqui, tá meio ruim, tal, aí ele já aproveita, e olha, esse fogão, esse bujão aqui, tá no chão, contou um pezinho com o bujão, e nisso ele ganha a vida dele, virou um profissional, cabeleireira, enfermeira, médico, quem quiser ser engenheiro físico, né, como, é, engenheira de luminescência, né, a Giovana, também, mas quem não puder ser engenheiro, pode ser uma boa cabeleireira, e eu conheço, cabeleireira que ganha melhor do que uma enfermeira, enfermeira formada, porque ela tem o super salão dela, e a coisa rende, então, Deus abençoe você, lua valada, todos digam amém, geral da Aguiar, paz e luz, pastor, João Wilson, irmãos do jejum semanal, peço oração por minha vida espiritual, sentimental, e vida financeira, este último, esta última, continua andando em ciclo, o que é vida financeira, né, apesar de eu tentar, de todas as formas, a situação não muda, também peço por minhas, por minhas provas, que irão começar, esta semana, Deus ilumine, e abençoe, e por um particular com Deus, amém Geralda, todos nós abençoemos Geralda, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Geralda, se você está tentando de um jeito, tente de outro, ou seja, eu conheço pessoas, que faziam tijolo, não saiam do lugar, aí passaram a ser pedreiros, saíram, tem pessoas que não saiam do lugar, que eram serventes de pedreiros, aí passaram a ser, é, pedreiros, aí saíram do lugar, conheço pessoas, que tem um carroça de burro, não estava dando mais carroça de burro, compararam o carro velho da sucata, e hoje ele tem um carro novo, então, é olhar direitinho, se não estiver mudando, talvez não seja essa a vontade de Deus, e você mude, mude, porque não adianta ficar batendo, né, prego, em barra de ferro, prego não está entrando, então quando o cara olha, é uma barra de ferro, né, o cara na parede, pá, 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 prego em troca, olhavam, mais de 30 pregos entortados, a mulher, rapaz, eu vou furar, furo, nem que eu não gaste a caixa todinha de prego, mas depois ele percebeu, que ali passava uma barra de ferro, ali dentro, aquelas cotoneiras de ferro, então, às vezes, a gente está querendo pregar um prego, num pedaço de ferro, né, então, se não está dando, não deu, então, vamos partir para outra, em nome de Jesus, mas, tente ainda, tente, tenta aperfeiçoar, não dando, parta para outra, para onde, pastor, Deus mostra um caminho novo, mas, de antemão, eu te abençoo, e abençoo o pedido, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você lê na Oliveira, Paz e Luz, pastor, e a todos os irmãos do jejum semanal, lembre-se de orar pelos outros, viu, peço oração pela minha vida sentimental, para que meu namorado seja muito abençoado, e pelo Senhor Jesus Cristo, abençoado pelo Senhor Jesus Cristo, e que eu prospero na minha vida financeira, amém, o amor, no Silêncio, é uma grande prosperidade, o cara vive só, lascado, sem ninguém, está lá embaixo, no momento que ele ama e é amado, ele já prosperou na vida dele, prosperidade não é só financeira, é um conjunto de coisas, e em nome de Jesus, Deus abençoe você financeiramente, porque Deus não é mesquinho, Ele não vai negar nada para você não, Ele não negou nem o filho, dele, quanto mais um carro, um trabalho bom, continue acreditando, Maria da Conceição Lima Cois, Oi pastor, paz e luz, a todos no jejum semanal, agradeço a Deus e a todos, pois nossas orações tem dado certo, vamos continuar orando, pela minha saúde e libertação da minha família, pois estou enfrentando um problema muito difícil para mim, mas tenho certeza que vai resolver, e vai restaurar a minha saúde, em nome de Jesus, amém, Maria da Conceição liga para mim, para a gente conversar pessoalmente, eu quero te orientar e te abençoar, está certo? Olém de Rodrigo, já sei que vai pedir para o esposo, essa mulher é apaixonada pela esposa, apaixonada, não é para menos, bom dia pastor, paz e luz, ao senhor e a todos no jejum semanal, ontem fiquei muito feliz, porque finalmente, após muitos meses, consegui conversar um pouco com o senhor, amém, pastor, continuo com o mesmo pedido de oração, quero meu esposo, Hélito José de Oliveira, de volta, em nossa casa, e o meu casamento restaurado, que Deus abençoe o senhor, sua família, e todos os irmãos no jejum semanal, a paz esteja com todos, em nome de Jesus, continuo tentando, mande um torpede para ele todo dia, mesmo que ele não tenha medo, e depois 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 Obrigado.